Bom dia, com muita alegria que nessa quinta-feira nos unimos para escutar juntos a Palavra de Deus. Quinta-feira é dia de unidade, é dia de alegria, de sermos uma só família, um só coração, uma só alma. E na Comunidade Sementes do Verbo, dia de quinta-feira é dia de manifestarmos a nossa unidade. Então, ligamos para as casas, manifestamos a nossa unidade com os nossos fundadores, e também nos esforçamos para viver todo um dia celebrando a unidade, através da escuta da Palavra de Deus, de uma atitude de humildade uns para os outros, pedindo perdão pelas nossas faltas comunitárias, escutando a nossa regra de vida, nos pondo de acordo e na mesma visão para vivermos segundo a vontade de Deus. E Alexio Divina vem nos ajudar de verdade a escutar a Palavra do Senhor, a escutar aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Então, quero acolher a todas as pessoas que, em diversos pontos do mundo, nos escutam, acompanham, e esse momento bonito de mergulho na Palavra de Deus, e quero dizer toda a minha alegria de poder partilhar convosco esse tempo, escutando as maravilhas do Senhor, aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Nós continuamos esse percurso bonito com Ezequiel e o Evangelho de São Mateus, e hoje temos um santo muito bonito, São Ponciano, o Papa da Misericórdia. Então, o Papa da Misericórdia que vai converter Hipólito, que era um orador muito feroz, muito rigoroso contra os pecadores, e que, na verdade, recebe, através da misericórdia desse Papa, recebe um coração também misericordioso. Então, dois santos celebrados no mesmo dia, porque um arrastou o outro, um converteu o outro. Bonito de descobrirmos que é a misericórdia que vence os nossos corações, é a misericórdia que nos alcança. Hoje o profeta Ezequiel vai ter uma ação simbólica. Ele vai, através da sua atitude, lembrar que o povo vai ser deportado, e que o povo vai sofrer, porque se tornou rebelde, porque não quis escutar a palavra do Senhor. Então, o profeta não é só aquele que fala de forma profética, mas é também aquele que tem atitudes simbólicas, atitudes de ação de graças, atitudes de repreensões, atitudes de correções, mas também atitudes com a sua própria vida. E hoje, a mímica do imigrante é certamente um gesto que Ezequiel vai fazer para explicar aquilo que o povo vai viver. Então, abra a sua Bíblia, Ezequiel 12, de 1 a 12. A palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos. Sobrinha bem isso na tua Bíblia. Pois bem, tu, filho do homem, arruma a tua bagagem de exilado, e em pleno dia, sobre os seus olhares, parte para o exílio, parte sobre os seus olhares de um lugar para o outro, talvez desse modo percebam que são uma casa de rebeldes. Arrumarás a tua bagagem com a bagagem de um exilado em pleno dia sobre os seus olhares, e ao anoitecer sairás sobre os seus olhares como os que saem para o exílio. Ainda sobre os seus olhares abrirás um buraco no muro e sairás por ele. Sobre os seus olhares porás a tua carga sobre os ombros e sairás quando estiveres já escuro, cobrindo o rosto para não veres a terra, porque te ponho como presságio para a casa de Israel. Agir de acordo com a ordem que recebi. Sublinha bem isso, que é muito importante. Uma vida profética é uma vida que age de acordo com aquilo que recebe na oração. Agir de acordo com a ordem que recebi. Foi essa a palavra que hoje transpassou o meu coração. Agir de acordo com aquilo que recebi. Ezequiel 12, 7 Tirei para fora a bagagem, como a bagagem de um exilado em pleno dia. E ao anoitecer, furei o muro com a mão. Em seguida, saí no escuro, pondo sobre os ombros a carga, sobre os seus olhares. De manhã, me foi dirigida a palavra do Senhor nesses termos. Filho do homem, a casa de Israel, esta casa de rebeldes, não te perguntou o que fazes aí? Pois tu lhe dirás, eis o que diz o Senhor. Este oráculo se refere a Jerusalém e a toda a casa de Israel que reside no meio deles. Dizem, eu sou um presságio para vós. Como fiz, assim será feito a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está entre eles porá sobre os ombros a sua carga, no escuro. E será pelo muro em que se tiver aberto um buraco para a sua saída. Ele cobrirá o rosto a fim de não ver com seus olhos a sua terra. Então, essa imagem profética desse homem que vai pôr todos os seus pertences nos ombros e vai ter que fugir por esse buraco do muro. E vai fugir com o anúncio dessa saída que será tentada também por Sedecias e o seu exército através de uma brecha na muralha. E do cativeiro do rei, o qual serão vazados os olhos antes de serem levados para a Babilônia. Então, é uma fuga de um povo, uma tentativa de uma fuga de um povo, mas o povo vai ser levado para o exílio. Então, essa presença do profeta que vai dizer, porque és rebelde, porque não escutas, porque tens olhos para ver e não vês, porque tens ouvidos para ouvir, mas não das ouvidos, olha aquilo que vai te acontecer. Olha o exílio, e é impressionante, porque a brecha na muralha justamente mostra aquilo que não é protegido, porque a muralha é a proteção espiritual, é essa imagem da proteção espiritual. Ora, ele vai sair por essa brecha da muralha. Quer dizer que há brechas na proteção espiritual, há uma desproteção justamente. O Salmo 77, 78 vai nos dar de meditar justamente essa afronta contra o Deus. Tentavam, afrontavam o Deus Altíssimo, recusavam guardar os seus testemunhos, desviavam-se, traíam como seus pais, voltavam atrás como o arco infiel. Com seus lugares altos, o indignavam e enciumavam com seus ídolos. Deus ouviu e ficou enfurecido. O rejeitou completamente a Israel. Entregou a sua força ao cativeiro e o seu esplendor à mão do opressor. Abandonou o povo à espada e enfureceu-se contra a sua herança. O povo que se obstina, o povo que se recusa a guardar a palavra de Deus, o povo que trai a Deus, o povo que trai a sua aliança com Deus, o povo que volta atrás como um arco infiel. Esforça essa palavra desse Salmo. O povo que volta atrás. Esse povo vai terminar sob a opressão dos seus inimigos. E Mateus 18, 21 a 19, 1 vai falar justamente do perdão. Quantas vezes devemos perdoar? Quantas vezes somos chamados a perdoar? Quantas vezes somos chamados a viver essa misericórdia? E vocês conhecem, né? Até sete vezes? Pergunta a Pedro, já achando que era muito generoso. E o Senhor lhe vai responder até setenta vezes. Setenta e sete vezes. Outras traduções até... Outra... A tradução diz até setenta vezes sete. Então, um perdão que não se cansa de perdoar é aquilo que vai refazer a proteção espiritual. Esse perdão que é renovado cada dia é isso que vai voltar a dar à muralha toda a solidez, toda a sua proteção espiritual. Então, Pedro, chegando-se a Jesus, perguntou-lhe... Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu-lhe... Não te digo até sete, mas até setenta e sete vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe os que deviam dez mil talentos. Não tendo este como pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da sua dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e prostrado suplicava-lhe... Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor compadeceu-se do servo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, o servo encontrou um dos seus companheiros de servidão que lhe devia apenas cem denários. Reparem bem, ele devia dez mil denários, o outro companheiro apenas cem denários. E agarrando-o pelo pescoço, pôs a sufocá-lo e insistir. Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogou-lhe... Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes retirou-o e mandou-o lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Terrível, porque é exatamente a mesma situação, só que numa proporção muito inferior. Mas a frase é o mesmo. Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Tanto ele disse essa frase ao Senhor e o Senhor se compadeceu de misericórdia, de compaixão e o perdoou de toda a sua dívida. Mas quando aquele irmão dele lhe disse a mesma frase, ele o agarrou, o sufocou e o mandou prender. É impressionante porque muitas vezes recebemos misericórdia, mas não somos capazes de fazer misericórdia. Vendo os companheiros de serviço, o que aconteceu, ficaram muito penalizados e procuraram o Senhor contando-lhe tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e disse-lhe, servo mal, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti. Sublinha bem essa palavra, porque é muito forte. Se Deus tem tanta compaixão de cada um de nós, não devemos também nós ter essa compaixão com o nosso irmão? Assim, encolarizado, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis como o meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Ojecionante quando o Senhor, através do Evangelho, hoje nos ensina a perdoar de coração os nossos irmãos, porque fomos perdoados de coração pelo próprio Senhor. O Senhor quer nos dar ouvidos que ouvem e olhos que veem. Que se não temos uma vida cheia de misericórdia e de perdão, a casa cai. Porque as brechas da nossa muralha, as brechas da proteção espiritual vão ser cada vez maiores e vai haver ruína na nossa vida. Então hoje a grande lição é isso. O Senhor quer nos dar um coração que perdoa setenta vezes sete ou setenta e sete vezes. Isto é, de forma perfeita, inúmeras vezes, que é um amor incondicional. E é isso que vai refazer a unidade no meio de nós. É isso que vai nos dar de verdade um coração semelhante a Deus. Hoje, das cartas de São Cipriano, Bispo e Márcio, século III, vai elogiar a fé inquebrantável. Diz assim, Como cantar os vossos louvores, valorosos irmãos? Como poderão as minhas palavras exaltar dignamente a vossa fortaleza de ânimo e a perseverança da vossa fé? Suportar-se um duríssimo combate até a consumação da glória. E não ceder-se perante os suplícios, mas foram os suplícios que cederam diante de vós. Não foram os tormentos, mas sim as coroas do triunfo que puseram fim ao vosso sofrimento. Longe de quebrantar a firmeza da vossa fé, o tempo que durou a cruel dilaceração dos vossos membros, permitiu-vos, pelo contrário, chegar mais depressa junto do Senhor. A multirão dos presentes, admirando este combate celeste de Deus, esta batalha espiritual de Cristo, viu como seus servos se mantinham firmes, confessando claramente a fé, a sua inteira liberdade de espírito, sem o menor desfalecimento, animados com uma coragem sobre-humana, desprovidos das armas do mundo, mas crentes que eram munidos das armas da fé. Que bonito essa palavra de São Cipriano. Foram mais fortes os torturados do que os torturadores. As unhas de ferro puderam ferir e dilacerar, mas foram vencidas por aqueles membros feridos e dilacerados. O furor dos golpes longamente repetidos não conseguiu dominar a fé inexpungável dos servos de Deus. Mesmo quando, no seu corpo dilacerado, as torturas já não recaíam sobre os seus membros, mas as mesmas feridas cada vez mais profundas. Corria o sangue que havia de extinguir o incêndio da perseguição e amortecer com a sua gloriosa corrente as chamas e o fogo do inferno. Oh, maravilhosa festa do Senhor! Como foi sublime, grandiosa e agradável aos olhos de Deus, que via a felicidade generosa dos seus soldados ao juramento prestado, como está escrito no livro dos Salmos, em que o Espírito Santo nos fala ao mesmo tempo que nos exorta. É preciosa aos homens de Deus a morte dos seus fiéis. É realmente preciosa esta morte, que compra a imortalidade com o preço do seu sangue, que recebe a coroa da mão de Deus, depois de ter dado a prova máxima da fortaleza. Com que alegria esteve a Cristo ali presente! Como lhe foi agradável combater e vencer na pessoa de tais servos! Ele que é o protetor da fé e que dá aos que nele confia tudo o que cada um espera receber. Esteve presente no seu combate, sustentou, fortaleceu e animou os combatentes e defensores do seu nome. Aquele que por nós venceu a morte de uma vez para sempre. Continua a vencê-la em cada um de nós. Ditosa é nossa Igreja, que é assim iluminada com o esplendor da bondade divina e ilustrada nos nossos tempos com o glorioso sangue dos matos. Se antes a vida dos irmãos e adornada com a brancura da inocência, agora reveste-a da púrpura do sangue dos mártires. Entre as suas flores não faltam os lírios nem as rosas. Que bonito! Os lírios representam os virgens, os puros, e as rosas, o sangue dos mártires. Esforcemos-nos todos agora, cada um de nós, para alcançar a honra de uma e outra altíssima dignidade, a fim de recebermos as coroas brancas de uma vida santa ou as coroas de púrpura do martírio. E como falei, hoje celebrando o santo ponciano Papa e Hipólito. O Papa foi eleito no ano de 230 e já na altura Hipólito era um fecundo escritor, mas aconteceu um cisma na Igreja naquele período. Hipólito defendia um grande rigorosismo contra os adúlteros, os fornicadores, os apóstolos, que para ele não mereciam qualquer tipo de perdão. Enquanto que o Papa da Misericórdia, Ponciano, não concordava com essa dura pregação e recebeu o seu ministério para ser sinal do perdão e da misericórdia de Deus que não cessa de perdoar. Ponciano confirmava a fé dos cristãos e diante de tal clima de perseguição criado pelo imperador Maximiliano, ele foi denunciado e preferiu prudentemente renunciar ao seu serviço de Papa visando o bem da Igreja e acolheu o exílio. Na ilha de Sardanha foi também exilado o sacerdote Hipólito e no meio dos trabalhos forçados eles se reconciliaram, sendo que Hipólito renunciou aos seus erros e recebeu assim o passaporte para o céu. Foi, ou seja, Hipólito foi martirizado. Nessa quinta-feira então, dia da unidade, dia desse testemunho que é fiel até o fim, queremos fazer-lhe companhia e continuar esse bonito dia na presença de Deus através do Santo Rosário, do programa Discípulos Missionários, que tem trazido tantos testemunhos de uma vida transfigurada pela presença de Deus. Quinta-feira também é dia de adoração, o Santíssimo Sacramento estão às sete horas, seguido da Santa Missa diretamente da nossa casa-mãe e dia de quinta-feira é o nosso fundador que prega e depois teremos o dia terminando com a adoração e intercessão missionária. Então, deseja um dia muito feliz na presença de Deus e com a graça da unidade no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.